Foi um grande prejuízo que a polícia militar deixou para os traficantes na manhã de hoje no Jardim Alvorada. É que as equipes localizaram em uma casa abandonada mais de 300 pedras de craque. A droga, segundo a polícia, seria de propriedade dessa mulher de 38 anos que acabou presa em flagrante. A ocorrência foi registrada quando os policiais receberam denúncias e realizaram patrulhamentos no bairro, na Rua 1º de Maio. A gente já tinha algumas informações que na Rua 1º de Maio ocorria o tráfico de drogas. E na data de hoje a gente recebeu uma informação, denúncia anônima através do 190, informando a característica de uma mulher que estaria na venda naquele momento. Além dessa denúncia, foi informado também onde ela estava entrando para buscar essa droga. A gente foi até o local lá, realizou a abordagem dela e em frente ao local onde ela estava tem uma residência abandonada, vazia. O local que ela estaria buscando essa droga. A equipe entrou até o local lá, realizou a busca, onde fez uma grande apreensão do entorpecente ali, craque. Ela nega que estaria praticando o tráfico de drogas e que só trabalha. Não, não é minha não, senhora. Eu acabei de chegar na casa da minha colega, ajudando ela a lavar a roupa, comprei um pagode de cigarro e uma comida. A minha sogra está até aqui na frente esperando a comida. Não, não é minha não. Eu sou trabalhadeira, eu tenho registro tudo na carteira, não é minha não. Eles estavam fazendo a rotina desde lá, eles pegou e enquadronou, eu peguei e saí para fora, que eu ia lá pagar a marmita, a comida. Não, eu sou trabalhadeira, graças a Deus. Você trabalha com quem? Eu sou geradora. É uma grande quantidade, né? Não, mas não é minha, não pegaram comigo, pegaram numa casa abandonada, para frente. Eu enchi a máquina lá e coloquei roupa, daí eu falei assim, ô colega, vou lá pagar a marmita, para levar lá para a minha sogra e pegar o pagode de cigarro e vir aqui trazendo. A minha sogra está até aqui na frente, esperando a comida, a minha sogra, a minha cunhada. Não, isso aí não é meu não. E o dinheiro está ali, eu fiz o diário lá no Daniele, que eu ia pagar a marmita e o troco é do cigarro. A droga estava em um local vazio. Já na casa da mulher, os policiais abordaram esse homem de 24 anos, que estava com uma porção de maconha e que também foi encaminhada à delegacia por ser usuário de drogas. Você, qual é o envolvimento nessa situação? Não tem nada a declarar, não. Diz que você é usuário? Você usa essa droga? Se tivesse sido realizada a venda, renderia ao traficante aproximadamente 5 mil reais. Diz ela que é apenas trabalhadora, que não realiza essa venda. Porém, é de conhecimento da equipe, que faz buscas, realiza abordagem no local. Todos os dias ela está no mesmo local que ela foi abordada hoje. Qual que é o envolvimento desse homem? O mesmo que mora junto com ela, na mesma residência, foi realizado busca na casa também e foi localizado no quarto dele uma porção de maconha. Segundo ele, seria só para uso. O mesmo que mora junto com ela, na mesma residência, foi realizada por ser usuário de drogas. O mesmo que mora junto com ela, na mesma residência, foi realizada por ser usuário de drogas. O mesmo que mora junto com ela, na mesma residência, foi realizada por ser usuário de drogas.